Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica de uma máscara maravilhosa pra vocês que é essa daqui, é a Mask Restore da Naturian Cosmetics eu recebi essa máscara lá da loja Ibela Cosmetics e essa loja, ela trabalha com diversas marcas tanto nacionais, quanto importadas então já vou deixar o link aqui da loja pra vocês lá conferir, tá bom? Bom, e quando a loja Ibela me enviou essa máscara aqui sinceramente, eu olhei pra ela e eu falei hum, será que isso presta? Porque assim, meu cabelo, gente, ele é muito difícil tem máscaras que dão efeito contrário ainda mais quando tem a queratina e quando eu vi na composição que ela tinha queratina eu fiquei um pouco assim, pensando que não ia dar certo pro meu cabelo mas quando eu olhei aqui atrás, que eu vi que ela tem o extrato de mandioca aí eu me animei completamente, gente porque o meu cabelo, ele ama coisas que tem mandioca então vamos lá, vamos falar, né, o que fala aqui na embalagem pra vocês entenderem certinho do que eu tô falando, tá? Bom, aqui fala que é uma máscara de hidratação e brilho intenso ela contém na sua composição o óleo de coco, o semidilino, a queratina, o depantenol que nada mais é do que a babosa, né? e também ela foi desenvolvida com o exclusivo extrato de mandioca porque o meu cabelo é daqueles que acostumam com produto, sabe? se você usar ele um dia, beleza, ele fica ótimo um segundo dia também pode até ficar bom mas conforme a gente vai usando um terceiro, quarta vez, quinta vez dependendo dos componentes da máscara do meu cabelo já não dá mais aquele efeito bonito que deu na primeira lavagem e gente, essa máscara aqui, eu tô testando ela já tem bastante tempo, tá? tem aí o que? Umas três semanas eu creio que umas duas semanas e meia pra três semanas eu já lavei meu cabelo cinco vezes, tá? eu fiz cinco lavagens com essa máscara vocês podem ver aqui, ó, eu usei bastante produto vocês conseguem ver aí, ó e outro detalhe muito importante dessa máscara, gente, é o cheiro dela sério, o cheiro dela nossa, gente, não tem explicação é um cheiro maravilhoso e o mais engraçado é que o cheiro, gente ele mantém ali no cabelo até sua próxima lavagem e não é também aquele cheiro enjoativo, sabe? é um cheiro muito bom, gente só vou cheirando pra vocês saberem do que eu tô falando bom, então como que eu utilizei essa máscara no meu cabelo? bom, como todas as outras, né? eu lavei o meu cabelo com o shampoo da minha preferência nesse dia eu lavei duas vezes porque o meu cabelo tava bem sujinho então depois que eu tirei o excesso de água do meu cabelo, gente eu vim aplicando essa máscara apliquei, gente, já vim dando uma enluvada e, gente, sério é incrível o efeito de desmaiar que essa máscara tem a hora que eu passei essa máscara no meu cabelo já senti o meu cabelo derretendo como se eu estivesse passando a manteiga bom, e depois que eu desembarassei meu cabelo eu dei mais uma enluvada e deixei agir conforme fala o fabricante que é apenas 3 minutos, tá, gente? caso o seu cabelo esteja bem danificado sabe, aquelas pontas bem, bem espigaiadas você coloca uma toca térmica aí que vai ajudar ainda mais o seu cabelo a sugar os nutrientes da máscara, tá, gente? mas é uma máscara de ação rápida aí pro seu dia a dia você que não tem muito tempo de cuidar do seu cabelo invista nessa máscara, gente o porquê que eu falo pra você investir nessa máscara? porque assim, você, às vezes que nem eu tenho muita cliente aqui que elas falam Fabi, eu não tenho tempo de cuidar do meu cabelo eu não tenho tempo de usar aquele cronograma capilar usar uma de hidratação, uma de nutrição, uma de reconstrução então invista nessa máscara aqui porque ela já contém o óleo de coco, o semidilino, a queratina e o depantenol que são componentes que você vai encontrar na etapa de cronograma capilar, tá? tanto nutrição, que é os óleos, né? o semidilino e o depantenol que vai dar a hidratação e a queratina que vai dar a reconstrução e também tem, também aí, gente o extrato da mandioca aí que também ajuda a hidratar muito e nutrir muito os seus cabelos é um cronograma capilar aqui dentro completinho pra você não se preocupe que ela vai dar o resultado que os cabelos precisam, tá? bom, gente, então depois que a máscara agiu aí por três minutinhos eu enxaguei meu cabelo sequei com secador e só virei as pontinhas aqui com a chapinha e esse aqui, gente, foi o resultado desta máscara ó, eu não tô muito longe eu tô um pouco longe aqui pra vocês verem, ó um pouco longe da luz e daqui vocês já conseguem ver o brilho, ó agora, olha eu chegando perto da luz pra vocês verem olha que brilho magnífico, gente e não só o brilho, ó ele tá um cabelo muito leve, gente muito leve e um outro detalhe também que eu percebi nessa máscara pelo menos no meu cabelo ela deu um efeito de redução de volume, tá? ela não tem química, tá, gente? mas ela hidrata tanto os fios ela tira os frios, sabe? do nosso cabelo e o cabelo, ó ele fica alinhadinho eu não finalizei com nenhum tipo de óleo, tá, gente? praticamente, ó tem o quê? umas meia hora que eu acabei de passar aqui a prancha nas pontas do meu cabelo eu só dou uma viradinha básica aqui, ó só pra não ficar com movimento pra não ficar aquela coisa reta, sabe, gente? mas, sério olha esse resultado, gente do meu cabelo gente, não preciso falar mais nada, né? vocês já conseguiram ver aí como o meu cabelo tá tão bonito, gente sério eu amei o resultado dessa máscara é, sim, agora uma das minhas preferidas então é uma máscara que vale muito a pena você investir tanto pra você aí usar em casa mesmo pra você tratar o seu cabelo na sua casa como você usar também no seu salão se você tem salão aí invista nessa máscara que você vai gostar bastante você vai ter resultados excelentes aí nos seus clientes a máscara esse é um quilo ele custa olha, se eu não me engano, gente acho que é cinquenta e poucos reais então é muito barato vale muito a pena pela qualidade desse produto, tá? então gostou da máscara, amiga? quer comprar a sua? é só você entrar no site www.ibelacosmetics.com.br e adquirir a sua e se você gostou da resenha deixa um like pra mim se inscreva no canal caso você for nova por aqui e um grande beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau